Música Salve, salve pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um CervejaCast E hoje temos aqui a mostríssima presença do Gachupé Olá, tudo bem pessoal? E aí Celso? Tudo já é? Já é O Gachupé é o gerente comercial da Menex, das cervejas da Menex Essas belezinhas aqui que vêm em lata Você já deve ter visto por aí Além dos small bags em chope Além de uma série de outras coisas E está lançando agora a Nitro, é isso? Exatamente O que é a Nitro? São cervejas que são muito parecidas com a Guinness Só que elas não têm a mesma tecnologia Não têm aquela bolinha que sustenta o nitrogênio A gente tem uma indução direto na lata de nitrogênio É simples É um estilo de cerveja que poderia ser qualquer outro Com nitrogênio E a gente tem os três estilos aí que a gente vai experimentar Falar um pouquinho deles E tem bastante no exterior hoje também, né? A gente vê bastante gente com chope tirado com nitrogênio E algumas latas também com envase nisso e tal Sim, sim Além das grandes, né? Que a gente já tem Que é a Guinness Que acho que é a referência ou marca A gente tem Murphy's E as contemporâneas americanas Então você acha ali uma Samuel Adams Paywell Você acha a Milk Stout da Left Hand E tem a Founders, né? Também Claro Que tem as Nitro Que tem as Nitros deles Então sim Acho que tem mais Mas essas são de cara umas que passou pela nossa mão Ou a gente chegou a estudar pra pensar nas nossas cervejas com nitro Mas isso também mexe na forma de servir, certo? Sim, isso daí que é mais interessante, né? Como é que serve? Vamos mostrar pro pessoal como é que serve Porque tem um jeitinho pra servir Vem até escrito aqui na lateral da lata Vamos ver o que vocês conseguem dar uma olhadinha, ó A forma de servir Depois a gente coloca o takezinho É, a ideia aqui é o seguinte A gente trouxe justamente a brincadeira de... Do passo a passo de como fazer esse trabalho Então a ideia é agitar a lata Não precisa ser uma agitação muito louca Pode ser apenas um movimento Porque aí o nitrogênio já se mistura com o líquido Você vai abrir a cerveja rapidamente E jogar inteira dentro do próprio Então aqui a gente começa com o efeito cascada do nitrogênio Que ele desce... Complexifica com o líquido E vai fazendo esse efeito inverso E qual foi o efeito esperado do nitrogênio na cerveja? Sensorialmente falando Tá Deixa a cerveja com uma alta cremosidade A gente também tem nas duas aveia que isso também ajuda a veludar bastante e manter essa espuma cremosa aí parecendo um cappuccino, né? Vou até tirar a outra aqui também, porque são três, né, as negras que eu estou aqui. Ai, meiai, Nitor. Então a gente optou por fazer uma IPA também, pra justamente brincar, né, já que ia trazer mais duas novas pro mercado, nas nossas reuniões a gente pensou, vamos fazer a IPA também, vamos ver o que acontece, né? Sim, aí então a gente tem a IPA Nitro, tem uma Stout, que vocês não tinham na linha, não tinham na linha, uma Red Ale, que também é novidade. Exatamente. A gente, nos nossos testes iniciais, primeiras massagens, experimentos, a gente fazia esses estilos pra testar, mas não pra vender. Então ficava na fábrica ali, pra gente chegar na melhor medida do que a gente queria colocar no mercado. E aí hoje a gente tem realmente, pra venda e produto definido, aí uma Red, uma Stout e uma IPA. Saúde! Saúde! Vamos experimentar? Vamos aí! A gente optou por ser de duas diferentes aqui, ele tá com uma Stout e eu tô com uma Red Ale. E eu gostei muito dessa Red Ale, eu achei bem bacana já que eu experimentei, que ela tem uma cremosidade a mais, justamente do Nitro, tem um toquezinho um pouquinho mais ácido também do Nitrogênio, e ela traz um dulçor, o que equilibra bem o dulçor de uma Red Ale, né? Ela tem cesaromas caramelados, etc, que acabam dando uma impressão de um dulçor maior, que é bem legal. E a Stout como é que é? Ela é uma Stout torradinha, mas não é uma carga torrada muito alta. Acho que é sempre importante lembrar o posicionamento da Mannex. A gente não quer deixar de fazer cerveja pra cervejeiro, só que a gente tá sempre buscando um alto trincability nos nossos produtos. Então a gente tem aqui o torrado, mas a gente não tem uma carga de lúpulo intensa pra deixar tão amarga. O amargor que tá aqui é realmente do torrado do grão. E é uma cerveja que, ela tem um aroma leve de torrado, tem a cremosidade e tem o corpo bem leve. É uma Dry Stout. A ideia da nossa cerveja é isso, é pra ser uma Dry Stout, pra ser leve. Não tem muito álcool, é pra ser saborosa, é pra se beber comendo bastante ostra. Você falou de posicionamento, né? A Mannex tá completando um ano, não é isso? Exato. A gente... Assim, um ano de lançamento da marca, que foi em abril do ano passado. A gente participou do Gastronomix em Curitiba, que é um braço do Festival de Teatro de Curitiba. Então pra gente foi muito importante que a gente lançou ali alguns experimentos de IPAs, de German Pilseners diferentes, pro público trazer pra gente o que eles estavam sentindo e achando desses produtos. E a gente teve ali uma nota das pessoas e do que eles achavam, com carinhas, né? Tipo, alegre, triste, confuso, mal morado, pra justamente chegar num resultado simples. O cara bebeu uma boa cerveja e ele pode dizer o que ele acha ali com uma simplicidade. E outubro, a gente lançou mesmo as linhas em escala e a gente tem a IPA e a Pilseners. E aí a gente tá bem feliz. Um ano de marca, né? Num momento nosso do mercado de muitas transições, de muitas coisas acontecendo pra grandes, pra pequenos, pra super pequeninos e super grandes. Então é super interessante a gente ver o posicionamento e aí tem a maneira que a nossa marca vai sendo construída tanto nos lugares de referência, quanto no alto serviço. A gente consegue dialogar bem com o Home e o Off Trading. Isso é uma coisa importante pra gente. Sempre foi algo que a empresa priorizou. Cuidar dos dois, de uma maneira saudável, mas nunca deixar o produto se perder. Curioso notar também que na época do lançamento, que teve o lançamento das latas e tudo mais, chamou muita atenção o preço. Exato. Vocês estão lançando num preço que você consegue num bório, uma coisa lá, 10 reais, 4, 8 até. É, foi uma estratégia, assim, pensada, numericamente estudada em planilhas pra justamente alcançar um bom volume de cerveja com o melhor preço. E os preços realmente foram criticados das duas maneiras, pro bem e pro mal, mas a gente entende que é isso, qualquer cerveja que é lançada, ela vai estar aí no mundo pra ser questionada, pra ser criticada. Eu gosto muito, tenho, também por conta do preço, né, ela sempre na geladeira e tal, porque é uma cerveja que ela tem esse custo-benefício, ela tem esse foco de cintura que você pode ter na geladeira de uma maneira mais fácil, né. Sim. Quem toma cerveja especial, você sabe aí que, poxa, essa é cara no bolso, normalmente, né, você vai num bar, no negócio, você ainda tem o preço do serviço e tudo. Pra você ter uma cerveja dessa em casa aqui, é muito mais interessante, né. É, a gente acredita muito nessa ideia de uma, assim, de uma democratização da cerveja, trazendo a Maniacs, não pra cobrir alguma outra, mas sim pra ela convidar as pessoas pro nosso mercado. A gente viu que ano passado seria importante repensar o que era a Beer Maniacs e o passo mais importante e o maior investimento da empresa em si mesmo foi ter uma marca própria. E a Maniacs também tem uma linha de small bets, né, de lotes pequenos, cervejas mais especializadas. Na realidade, nós temos três diferentes linhas, tá, a gente tem a Core, a gente chama de Core, que são as linhas que a gente alcança o auto-serviço, os nossos restaurantes, os bares cervejeiros, que é a Pilsner IPA, garrafa de 300, garrafa de 600 ml, latas e barriges cartáveis. A gente tem a Small Bet, que é a que você falou, que é uma linha que a gente vai lançar, tipo, a cada cinco, seis meses, dois, três produtos diferentes. Vão ser braçagens muito pequenas, possivelmente dois mil litros, vão se transformar em algumas garrafas e alguns barris de chope. E a gente tem a linha dos barris, né, que a gente chama de, tipo, barris especiais, que como a gente tem fábrica, a gente tem possibilidade pra criar e pra pensar, a gente vai criando estilos, pensando, coloca no mercado, testa com o mercado, pensa junto, os pontos de venda que estão afim de alguma coisa especial a gente pode pensar, faz ali um barulho. Se o produto acontece, se o produto vai, a gente tem uma grande possibilidade de colocar ele em linha. E planos pro futuro, como é que tá? Então, acho que o plano que agora se concretizou foram as três litros. A ideia era apenas uma, era só até de cara a Stout. Mas a gente viu que cabiam mais duas cervejas e por enquanto é isso. Algumas novidades virão de outros estilos, mas tudo tá sendo estudado, tá sendo pensado. Talvez mais alguma cerveja de linha, que a gente consiga colocar nas cores, né, que vai compor aí a Ipa e a Pilsner. E no decorrer dos meses, a gente sempre vai se meter em festivais importantes, de repente traz alguma novidade. E acho que é isso. Agora a gente tá bem feliz em curtir as latas, a gente vê a nossa familhinha de lata crescendo. Isso aqui é um filho novo aí da empresa que a gente tá bem feliz. Boa! Um brinde, então. Saúde! Saúde! Se vocês não experimentaram ainda, vamos lá, ó. Nitro, tá? E também tem IPA e Pilsner. Aí vão achar facinho. Então é só pegar lá, experimentar, falar com o pessoal que vocês vão achar essas cervejas e vão gostar muito, eu tenho certeza. Isso aí. Boa, Chupé, obrigado pela presença. Valeu. E até a próxima. Falou. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho